Tô quase pronta. E a sua irmã? Tá coberto. Daqui a pouco eles tão por aí. Otávio, não sei se eu volto hoje, você sabe. Não, senhora. Viajar de noite é muito perigoso. Você tem razão. Eu vou ligar pra mamãe avisando-se. Me diz uma coisa, esse convite partiu mesmo do Tato? Claro, porque eu mentiria. Olha lá, hein. Eles aprenderam a gostar de você. Teus filhos são maravilhosos, Otávio. Maravilhosa é você. Eu tô fazendo exatamente como o senhor prescreveu. Vou dormir cedinho, acordo cedinho, dou uma volta até as onze, depois almoço, depois torno a caminhar. Nada de sair de noite, hein? Sim, senhor. Muito bem. Você é uma jovem muito bem comportada. E o senhor um jovem muito ciumento. O Kida? O Kida? Oi. Ela vem jantar aqui. Ela quem? A dona Diná. Quem falou? Foi o Tato. Vê como é que são as coisas? Agora tá todo mundo caindo de amores por essa mulher. É. Manda caprichar na janta, Glória. Dolores, hoje eu quero que você coloque um uniforme novo. A dona Diná vem jantar aqui. Jantar? Jantar? É, pois é. Eu também tô de queixo caído, mas é isso. E me serve a francesa, do jeito que eu te ensinei. Funciona. Daqui a pouco eu vou até a cozinha pra separar e ver o que eu vou fazer pra esse jantar. Ah, Dudu. Eu quero que você tome banho, penteie bem esse cabelo e bote uma roupa bem bonita, tá? A dona Diná vem jantar aqui. Tá, mas pra que essa frescura? É porque o seu pai gosta de receber bem. Ô, Dolores. Onde é que a Diná vai sentar, hein? À direita do teu pai. É um lugar de honra, Dudu. Pelo menos foi o que a dona Glória falou. Diz que é etiqueta. Já vi tudo. O velho tá querendo impressionar. Legal. Banho, Dudu. Rápido, banho. Vai. Essa não, Larinha. Pô. Mauro, dá uma licencinha pra eu retocar maquiagem. Ah, eu vou com você, então. Ai, pô. Mauro, essa menina não é a Bárbara que trabalha na notadora com a Andereza? Você vai me comprometer, cara. Mauro, fica frio. A Bárbara é super antiga, né? Deixa lá, hein? Se ela contar alguma coisa pra Andereza, eu não te perdoe. Mauro, confia em mim. Tá. Olha, olha que saguinho, hein? Que loucura. Ai, acabou. Como é que é? O tantã do Theo volta hoje aqui ou não? Não começa. Para com isso, Sra. Eu não deixo o Theo em paz. O importante é que os dois se gostem. Ah, sei, sei. Carmen, até hoje foi no juízo, assinou um papel lá. Jura? Ai, que bom. Assim ele fica logo livre, leve e solto pra você, minha amiga. O cara tem uma filha. Vive de porre. É meio disparafusado. Belo futuro que você vai ter, minha filha. Pai, não começa. Mil vezes o delinquente... Como é que é? O Alexandre, não era esse o nome dele? Pelo amor de Deus, Sra. Janot, mas que comparação. Mas é verdade. Aquele não tinha uma filha pra sustentar. Não fazia tratamento. Não come... Médico de louco. Ele matou um homem, Sra. Janot. Pai, eu vou te falar uma coisa. Você vê se entende de uma vez por todas, tá? Eu amo o Theo e eu vou me casar com ele, senhor querendo ou não. Então é melhor o senhor começar a tratar ele bem. Porque senão eu vou perder minha paciência. E não vou esperar separação nenhuma. Eu vou me casar com ele amanhã. Vou me juntar com ele e morar em qualquer canto. Tá bom? Então é melhor o senhor ficar calminho. Quietinho. Se não quiser ficar morando em casa sozinho, pagando aluguel, cozinhando e lavando sua própria roupa. Tá?